Deputado, começo por cumprimentá-lo naquela que pelo menos é para mim a primeira vez que tenho o gosto de o ver neste Parlamento e dizer-lhe que gostava de dirigir uma palavra simpática sobre o segundo tema que escolheu, mas não consigo. Até porque é espantosa a forma como o senhor fulaniza todos os passos do acontecimento em torno dos bioresíduos e omite, e não é por ter esquecido, a dada altura refere-se a alguns desses passos à francesa, como se fosse ONAR, tipo vende-se melões. Quem é que enviou para a Procuradoria-Geral da República por ter dúvidas sobre a legalidade o despacho que então foi exarado no meu Ministério, eu digo-lhe, e eu falo uma voz que o senhor ouve, fui eu. Está bem, senhor Deputado? É que essa parte escapou-lhe, e essa parte não é de todo em todo um pormenor. Era só isso que eu queria dizer, para adem-lhe já muito boa sorte como deputado. Com a licença, senhor Presidente, eu passaria a palavra ao senhor Estado de Estado João Galar.